Aqui é Turma Vita, gestão inteligente No bonde dos mascotes, o Lohan que tá de frente O netinho vem pra fechar, o arrega é bichigado Quando acender os fogos, você vai subir calçado O bonde já tá formado, olha o que eu tô te falando Só no último volume, o nosso hino espancando Hoje é dia de saída, tudo que eu sempre quis O regi liberou o kit, a menosada tá feliz Tu vem lá da cidade, vem lá de quentino Não adianta tu mentir, tu veio ver os meninos Se tá gato, tá calmo, se tá calmo, tá lindo Pode abrir o portão, que já soltaram o zinho Olha a minha like, chorar pro macacão Essência exalando, o cheiro vai na estação Todo mundo admira, porque o fogo tá arregado Os mascotes da vida, tão zoando pra caralho Os mascotes da vida, tão zoando pra caralho Aqui é Turma Vita, gestão inteligente No bonde dos mascotes, o Lohan que tá de frente O netinho vem pra fechar, o arrega é bichigado Quando acender os fogos, você vai subir calçado O bonde já tá formado, só no que eu tô te falando Só no último volume, o nosso hino espancando Hoje é dia de saída, tudo que eu sempre quis O regi liberou o kit, a menosada tá feliz Tu vem lá da cidade, vem lá de quentino Não adianta tu mentir, tu veio ver os meninos Se tá gata calmo, se tá calmo tá lindo Pode abrir o portão, que já soltaram o zinho Olha a minha like, chorar pro macacão Essência exalando